Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped. Eu estava um tempo sem fazer episódios de Crash, porque eu tinha uma pasta com o nome Crash Bandicoot Warped, e lá dentro estava o 1, aí eu pensei, então esse é o 1 que eu estava jogando, esse negócio estava funcionando, e parou de funcionar do nada, não sei porque está acontecendo esse nome, meu Deus do céu. Aí eu percebi que eu tinha visto isso antes, e já tinha baixado outra ROM, e a ROM que eu estava usando estava na pasta Download, aí eu percebi a tremenda patuscada que eu estava promovendo. É, mas enfim, no último episódio eu venci o Nail, Nail, sei lá, mas ele não era do Matrix, é, só que ainda tem mais coisas para fazer ainda, né, tem várias coisas para fazer ainda, para deixar o jogo 100%, na verdade ele é mais que 100%, acho que é 100% em parto, talvez. E uma delas, é, nessa casa, nessa fase aqui, se eu não me engano, tem uma, tem uma aqui mesmo, tem uma gema, não lembro que cura a gema, mas eu acho que é roxa. E é isso, eu, só que para chegar nela, acredito eu que eu preciso chegar até um certo ponto da fase, sem morrer nenhuma vez. Até agora, tudo tranquilo, né, tudo muito boa, feliz. Ah, isso é, ah, não preciso fazer bônus, não. Não preciso também de pista, não. Achei que eu esqueci de ter que ser que é o 3. Pô, o 3 é um jogo pra caralho. Ali o negocinho. Isso aí só aparece quando você está, a fase inteira, sem morrer. Ah, e agora eu vou seguir uma nova parte que é doideira pura. Ponto, voei muito por cima. Tá, pousa no tapete. O caralho. Tá. Merda. Agora, adeus, tinha um bichinho. Acompanhando todas as horas. Foi mal galera, jogando escorpião na cara de vocês. Ah, meu Deus do céu. Uh, cheguei, cara. Fiz tudo de primeira, nossa senhora. Me senti jogando muito bem. Caraca. Se eu soubesse, eu já tinha pego o negócio do time trial. Talvez o tempo daba. Não, era 2 minutos, eu fiz em 3. Mas tudo bem. Provavelmente pelo outro caminho deve ser mais tranquilo. Tá. Para, ô demônio. É, agora, eu acho que é o mesmo esquema da fase anterior, que eu tenho que chegar até um determinado ponto sem morrer. Então, nessa fase, muito cuidado com os negócios lá de, não, para não morrer, acima de tudo, muito cuidado para não morrer. E também, muito cuidado com... E também, muito cuidado com... Esqueci aqui. Mas tem que ter cuidado com alguma coisa. Com a pele. Com saúde. Com saúde. Com alimentação. Com saúde mental. E desejar feliz natal. Saudades de natal. Eu passo o ano inteiro com saudades de natal. Não tem como não ficar com saudades de natal. É, eu bati, já fiz errado. Se eu morrer, eu vou ter que sair da fase. É bom que eu já faço uma promessa com a mim mesmo, falando que eu não vou morrer. Passar esses episódios inteiro, sem morrer. Mas também nem sei se é aqui. Eu acho que é, né? Ah, morri. Foi aqui que eu morri, né? Foi. Ah, estava na cara do negócio. Estava na cara do negócio. Essa aqui eu bato. Mas, vamos lá. Finalmente é a parte que eu tanto esperava. Tá, liberou a rio. É, mano. Tá, aquele ali não ovo. Vou com calma essa parte aqui, porque eu tô... tô com medo. Eu vou com calma essa parte aqui. Olha só esse maluco! Ele entra dentro da parede. Ah, pfff! Ai ai... Essas partes são o cuó... Pô, que isso? Ah, estourou tudo já, então. Tranquilo. Como um grilo. Aquela parte é um pouquinho mais difícil que a outra. Upa, que pariu! Finalmente cheguei de novo na parte que eu tava, na minha parte póstuma. Merda! Ai, foi por muito pouco. Concentração é tudo! Concentração ninja! Hahahaha! É, agora sim, cara! O que a risada da Xuxa não faz na vida de uma pessoa? É! Mais um diamante colorido, muito bom! E é dessa aqui que tá, o verde. Vou fazer mais o verde nesse episódio. Vamos lá, vamos em frente! Ah, só quase aqui, já passei antes, então tipo... Opa! Cacetada! Vamos lá, roxa igual é muito bonito! Como é que tipo, essa parte de fase... É tranquilo! O foda! É a parte lá depois que você pega o elevadorzinho. Ai, ficou bonificando ali! Foda! Meu Deus, achei que tinha jogado em mim! Vamos lá! Foi! Eu preciso de todas as caixas, então nem vou me importar. using acze lixo para fazer oSCar de algo importante para estes! O evento que ainda usa está na esposa de fogsSA, ele vai ter aisa que não é que eu me ama na essa última! Afeita, ok?! E aí cheguei na cara do maluco O caramba, já começou já o negócio, que isso, mano foi muito no reflexo Putz, para começar já tem aqui o maluco tacando faca para caralho aqui, espera jogar uma faca aqui do copo lá enquanto, tá essa parte, eu vou ser mais cauteloso Vamos lá, aqui eu tenho um check point, já facilita um pouquinho a vida Rapaz, esses carinha do fogo eles são muito de graça Pensa ali, vou bazucar tudo, resolvendo a bazuca Que aí fica tudo certo Caralho Pronto, peguei a pedra verde, a pedra amarela eu vou deixar ela pegar no próximo episódio E o que mais vai ter no próximo episódio E outras coisas vão ter também no próximo episódio A galera começou a terminar a fase né Ah, devo ter que ir para a esquerda É, perdi a cueca Ah, estava pertinho do final, então estava tranquilo Então é isso aí, mais uma joia conseguida E vou pegar as outras paradas no próximo episódio Eu estou com 55% a meta Eu acho que é 104 E vai acontecer Então é isso, até o próximo vídeo É nóis!